1997, naquela época eu não tinha internet Parece que foi ontem, ainda era pivete Acabavam de lançar o Final Fantasy VII Essa é minha história, pode acreditar Com oito anos comecei a jogar Jogo de Atari, joguei mais de cem Pitfall Enduro, Hero Pac-Man Pedra, papel, tesoura, não tinha escolha Joguei tanto Alex, Kid, deu até bolha Zelda, Mega Man, Dragon Ball, Pokémon Jogando Donkey Kong, Country, eu tinha o dom Ui, é para os fracos Eu prefiro o Mega Drive, é o melhor, isso é fato Sonic, Shinobi, Kid, Camaleon Passava altas horas só jogando jogo bom Street Fighter, Tekken, Mortal Kombat Quem é que nessa vida nunca deu um Fatality? Leg, RPG, Noob, DLC Esse é o meu dicionário, tá na hora de aprender Gamer de verdade, preza a jogabilidade Desculpe a maldade, cê não tem agilidade Fazer corujão, pra mim sempre foi normal Diário de um gamer, história real Gamer de verdade, preza a jogabilidade Desculpe a maldade, cê não tem agilidade Fazer corujão, pra mim sempre foi normal Diário de um gamer, história real Tenho que estudar, deixa pra depois Preciso jogar meu Playstation 2 GTA, Gran Turismo, Resident Evil No jogo e na vida eu sempre passei de nível Gamecube, Dreamcast, Nintendo 64 Jogando 007, era novato Agora é Battlefield, CS, COD Eu prefiro Halo 4, ah, não me fode Minecraft, melhor jogo do ano Modinha passageira, que que cê tá falando? Modinha nada, o Venom joga também Monarca e Feromônias, meu primo também tem Meu vício pelos games, nunca vai ter fim O joystick sempre fez parte de mim Meu vô, meu pai, jogam dominó Eu quero ficar velho, jogando Mario Bros Gamer de verdade, preza a jogabilidade Desculpe a maldade, cê não tem agilidade Fazer corujão, pra mim sempre foi normal Diário de um gamer, história real Gamer de verdade, preza a jogabilidade Desculpe a maldade, cê não tem agilidade Fazer corujão, pra mim sempre foi normal Diário de um gamer, história real Diário de um gamer, história real